Mas ela quer se envolver com os bandido Nós é o corre do corre sem compromisso E se moscar lá nas casinhas eu vou te sarra E se moscar lá no VM eu vou te sarra O R7 ele vai te pegar, o R7 ele vai te pegar O R7 ele vai te pegar, os moleque vai te fuzilar É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá O R7 vai te fuzilar, o R7 vai te fuzilar O R7 vai te fuzilar, e os moleque eles vai te pegar É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá O R7 vai te fuzilar, o R7 vai te fuzilar Mas ela quer se envolver com os bandido Nós é o corre do corre sem compromisso E se moscar lá nas casinhas eu vou te sarra E se moscar lá no VM eu vou te sarra É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá É rajadão de piroca daqui, rajadão de piroca de lá O R7 vai te fuzilar O R7 vai te fuzilar E os moleques eles vão te pegar É rajadão de piroca daqui Raiadão Toma É rajadão de piroca daqui Raiadão de piroca de lá É rajadão de piroca daqui Raiadão de piroca de lá O R7 vai te fuzilar O R7 vai te fuzilar Ah, 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 ah